A instituição financeira cooperativa promove o ciclo virtuoso, pois os recursos financeiros gerados em sua área de atuação, nela permanecem, estimulando geração de renda e o crescimento sustentável, como conta o presidente desta instituição. O cooperativismo de crédito tem uma história bastante interessante no Brasil. A primeira cooperativa foi constituída em 1902 em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Essa cooperativa existe até hoje, faz parte do sistema Cicrete, que é formado por 117 cooperativas. Cada cooperativa tem uma história. A nossa, por exemplo, iniciou embaixo de uma escada, dentro de uma cooperativa agropecuária no Paraná, na Cevale, e hoje estamos aqui no principal centro financeiro brasileiro, que é a Avenida Paulista. Além de atuar como financiadoras do desenvolvimento de novos empreendimentos, as cooperativas desenvolvem importantes projetos educacionais e culturais, apoiando entidades pelo país. A grande diferença entre cooperativa e banco é que na cooperativa o associado é dono do empreendimento, ele faz parte daquele empreendimento. No banco ele é um correntista. Na cooperativa também as pessoas participam do resultado. Então a gente tem um apelo bastante interessante, mova seu dinheiro, tire daquela instituição que valoriza o capital e traga para aquela instituição que valoriza as pessoas. Esse é o Cicrete, esse é o cooperativismo, esse é o envolvimento das pessoas no modelo de negócio. Ainda de acordo com a instituição, existem três temas que eles consideram importantes. Relacionamento e cooperativismo, soluções responsáveis e desenvolvimento local. Sendo uma cooperativa nós valorizamos o relacionamento com o associado. As pessoas são de fundamental importância nesse empreendimento cooperativo. Também temos todos os produtos e serviços de natureza bancária, porém com preços bem competitivos, com preços justos, fazendo com que o associado conduza a sua atividade com menos custos financeiros. Isso promove o desenvolvimento do seu empreendimento e além disso o associado participa no final do ano dos resultados obtidos. Então é um modelo diferente, é um modelo muito interessante nesses momentos de economia compartilhada. Então é muito moderno. O associado é o dono do negócio e participa das decisões da sua cooperativa por meio das assembleias. O modelo de negócio de cooperativa de crédito se tornou uma opção muito positiva dentro do mercado financeiro. E de acordo com o presidente desta cooperativa, o fundo garantidor traz mais segurança para os seus investidores. Uma garantia aos depósitos das pessoas físicas e jurídicas integrantes do quadro social das suas cooperativas em até R$ 250 mil por associado. As cooperativas de crédito hoje são muito seguras. Elas participam do sistema financeiro nacional, são autorizadas, fiscalizadas e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Possui um fundo garantidor de depósitos que é o FGCorp, que garante os depósitos de R$ 250 mil por CPF e CNPJ conforme existem para os bancos. Além disso, o nosso sistema tem fundos próprios e temos um rating muito bom que dá segurança para os associados fazerem seus investimentos e deixarem o seu dinheiro depositado na cooperativa. E para manter essa garantia, a empresa conta com aproximadamente 4 milhões de associados em 1.565 agências espalhadas por quase todo o território brasileiro. Independente da situação econômica brasileira nos últimos anos, o cooperativismo de crédito cresceu. O modelo de negócio é muito atrativo por esses diferenciais que ele apresenta às pessoas, à comunidade e à sociedade. Ampliamos o número de agências, estamos mais próximos dos associados e temos uma expectativa de retomada da economia com um crescimento muito forte nos próximos anos. A instituição acredita também em ações que desenvolvem temas de educação financeira, no intuito de que a sociedade tenha uma vida financeira equilibrada por meio do consumo consciente. Nosso objetivo é continuar na expansão, principalmente na expansão do cooperativismo nos grandes centros, investirmos em tecnologia, plataforma digital para atendermos a demanda dos associados, mas nunca esquecendo de valorizarmos o associado, que é a razão da existência da cooperativa e é esse que nós temos que dar todo um tratamento diferenciado, um relacionamento próximo, efetivo, para que ele possa realizar seus melhores negócios.